97, 96 Um Lander Lunar Chega só no ano que vem Mas a gente vai acompanhar a partida de hoje Bom, um minutinho para o lançamento Vamos lá Menos de um minuto agora H2A movida, hidrogênio e oxigênio líquido Um baita foguetão bacana Baita foguetão maneiro Vai mandando seu foguetinho no chat Para ajudar O nosso querido H2A subir O Japão está precisando um pouco de sorte Teve duas falhas ali Recentes, uma no foguete Epsilon No teste estático, no lançamento do Epsilon Também teve falha E no H3, o foguete seguinte da família H2 Também teve problema Torcer para não acontecer nada Hoje, afinal, o prejuízo vai ser muito grande Vamos lá 15 segundinhos agora Vambora Aproveita para deixar o like 10, 9 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acendendo o pavio e subindo o H2 Lá vai o foguetão O foguetão da Jaxa partindo de Tanegashima no Japão para uma órbita ali que vai, inclusive, deixar coisas em direção à Lua Vai toda uma viagem hoje É uma viagem muito maneira Vambora subindo o nosso H2A Por enquanto tudo bem, por enquanto tudo tranquilo, passando pelo Max Kill nesse momento Ele já deu até para fazer a formação do Cone ali Que ignorância É, rapaz, combustível sólido Tem hidrogênio, mas tem combustível sólido Tem propelente sólido O bicho vai, que é quase piscou, perdeu Vai subindo Já já teremos a separação dos boosters Esses boosters laterais Tem um tempo de queima de 120 segundos Apenas 2 minutinhos de missão Então Mais 60 segundinhos ali Para serem separados Na verdade são Não, tem dois boosters Esse aqui é o O Caster Não é Ué Então ficou um pouco confuso aqui Uma ação Os dois boosters são 120 segundos É o que estava aqui Então é Vamos lá Vamos lá Está indo Um minuto e meio de missão Por enquanto tudo certo Por enquanto tudo bonito O tracking está bom Não tem câmera on board, mas está bonito Um minuto e quarenta Já a velocidade dela está altíssima Já já teremos a separação dos boosters laterais Em Ali 10 segundos a partir de agora Já até separou já Separou os boosters laterais Maravilha Agora estamos apenas no estágio central com hidrogênio Muito bem Bonitão E agradecer até o Marcelo Bueno aqui pelos 9 reais de pix Aqui Valeu pela contribuição Estamos com mais de mil pessoas nessa live Então se você não deixou o like, o joinha e o gostei Por favor, deixa Ou no corte Se estiver assistindo o corte, óbvio Mas é muito importante você demonstrar para o YouTube ali Que você está curtindo este conteúdo Estamos aguardando a entrada da Da telemetria Vamos ver se eles vão ir colocando a telemetria A telemetria deles é boa Estamos a 1,38 km por segundo Isso aí está errado, velho Não é possível O bagulho subiu tudo isso Está nem 2 km por segundo Propelente sólido Rapaz Estamos a 105 km de altitude Está ganhando altitude ainda Mas a velocidade está baixa, cara 3 minutos de missão Não chegou nem 2 km por segundo Deve estar errado isso aí A telemetria que está chegando ali Não é possível Mesmo ele subindo Do jeito que ele está subindo Vamos ver Vamos lá Estou bem Estamos com 3 minutos e 20 130 km de altitude E você vê que ele está indo para o leste Tá bom Ele sai ali de Tanegashima no Japão O próximo etapa O próximo etapa Que teremos Teremos Será a separação da coifa Vamos lá Não acho que esteja Não esteja Esteja com problema, tá, gente Eu acho que É só a telemetria Que está meio esquisita mesmo Telemetria de velocidade Pode ser o gráfico Só que está errado Estranho Agora com 4 minutos Subido Está 2 km por segundo Não faz sentido Não 158 km por segundo É, 158 Caraca, se tivesse 158 km por segundo Estava maravilhoso É, 162 km de altitude Agora Acabou de ejetar A coifa A coifa separada A coifa que protege ali O foguete Durante o lançamento Certo E vamos para o corte Do primeiro estágio É, que deve acontecer Primeiro estágio É o estágio principal Que não são os boosters Tá bom Ele tem 390 segundos De queima Vai dar 6 minutos E 30 Tá Então a gente deve ver Daqui a pouquinho A A separação dele Né Fica pelo menos a informação Agora Que essa velocidade Está errada Está errada É Não é possível Vai ser possível Ver passando sobre o Brasil Muito Provavelmente não Ele está indo em órbita geocêntrica Ainda Dificilmente 205 km de altitude Agora a velocidade Está aumentando um pouco mais 3 km por segundo O problema é que Para chegar nessa órbita Ele vai ter que passar Vai chegar nos Sei lá Nos 10 É, vai ter que chegar em 10 Sei não, hein Tudo bem que estágio hidrogênio Né, cara Tem bastante queima Mas Vamos lá Está ganhando bastante altitude O que é normal Para esse tipo de órbita também Ahn Estão falando aqui É km por segundo E não km por segundo Eu sei, cara Sei É que ele tem que chegar A 10 km por segundo Tá bom Para poder Eu sei que Que A velocidade Parece que está errada De acordo com o tempo de voo Agora ela está aumentando Mas eu acho que isso aí É um problema Da telemetria Não é da telemetria É um problema Do gráfico Que mostra a velocidade Tá Não acho que é nem problema Do foguete em si Nem da telemetria Esse gráfico é diferente Do gráfico ali Que é utilizado Para É Que as equipes Tem na prática Tá 4,15 km por segundo Muito bem Estamos a 280 km de altitude E está subindo Está subindo Aparentemente está tudo normal Vamos lá 307 km De altitude Nesse momento 4,5 km 4,5 km por segundo 320 km De altitude Nesse momento Ainda não é nada Não é nada Problemático Já separou O primeiro estágio Já está no segundo estágio Agora E esse segundo estágio Tem 440 534 segundos De queima É A velocidade agora Está Meio Devagarinho Também que o terceiro estágio Não vai ganhar A velocidade muito rápido Ainda mais Porque ele tem a queima Muito demorada Vamos ver aqui Por enquanto Tudo Parece que está normal Tá Pelo menos Parece Eu acredito Que esse gráfico É errado Por isso que eu falo O gráfico Essa velocidade Que tem aqui embaixo Ela só não está Refletindo A realidade Não acredito Que tenha algum problema Com o foguete O problema é que Sem o gráfico Da velocidade Para saber Se a missão Está dando certo A gente precisa ter certeza Que a velocidade E a altitude Estão ok Você pode ter perda De altitude Mesmo ganhando velocidade Dependendo do ponto Que está na órbita Mas se a velocidade Está subindo Não tem problema Não vai chegar É Vamos ver Às vezes Ele Está aí 4,9 Km Por segundo Nessa altura Eu já falaria Que estaria Que estaria Um pouco mais rápido Sei lá Pelo menos Uns 6 Ou 7 Ai ai Perfil de subida Eu digo que é diferente Não Tem perfil Tem perfil Que vai mudando Tem que ver Como é que está Isso aí Também Mas se eles não deram Muita informação Fica difícil Mas não acho que deu Por enquanto Não acho que deu ruim Não Estamos No segundo estágio E teremos Uma queima Até o final Da queima Do segundo estágio E ai Tem a separação Do X-Rhythm Que é o principal E depois tem mais Uma queima Que ai ele vai fazer A injeção Cara Nem chegar em Órbita geocêntrica Direita Vamos ver Estou preocupado Aqui Pouco preocupado Agradecer o Leonardo Aqui que mandou 17 centavos de piques Mucerana Muito obrigado Para a contribuição Valeu mesmo O complicado É que ele não está Nem em órbita baixa Ainda Ele está falando Muito baixo Ele não está falando Muito baixo Não Se fala alto Eu reclamo Se fala baixo Eu reclamo Ai vamos lá Vamos lá Chegando a 500 km de altitude Se for ver De acordo com a altitude Está tudo certo Sim Sim Mas a altitude Pode enganar Você pode estar Com problema de queima E está ganhando altitude ainda Entendeu Eu acho que o gráfico De velocidade É bugado Então É o que eu estou Imaginando Que está Para ele fazer Injeção lunar Ele precisa De muito mais velocidade Que isso Muito mais velocidade Que isso Bem que a primeira fase Não precisa Mas ele não está Nem em órbita ainda Ele não está Chegando nem em órbita Vamos lá Se o combustível É todo combustível sólido Não Se o foguete É parte sólido Parte líquido Está bom O Germano Gustavo Salve Germano Manda mensagem dos membros Aqui 27 meses de membro Boa Salve esse mapa Que parece do Super Mario World Isso aí Vamos lá Muito bem 11 minutos de missão Cara A transmissão da Jax É um túmulo Ninguém fala nada Que beleza Estamos chegando agora A 6 km Por segundo Ele tem mais Essa queima ali Para chegar Tem mais uma outra queima Olha Estão falando que a trajetória Está normal Tá A trajetória Está normal Por que eu acho estranho Porque quando você chega Nos momentos finais Do voo Do corte Do motor Você tem É Vai Caramba O Felipe falou Que o Slim Não vai até ele Sim Isso eu sei Isso eu sei Mas ele vai ter que Fazer 15 km De apoio 15 mil De apoio Ainda é uma velocidade Bem alta É 15 mil km De apoio Ainda vai precisar De uma velocidade Muito alta O José Romário Mandou 10 Conto aqui Para nós Muito obrigado Vamos lá Então O que acontece Quando você tem A gente está vendo A velocidade subir E essa velocidade Ela está subindo Meio linear E a velocidade No lançamento Do foguete Não é muito linear Quando vai chegando Nos momentos finais Chegando na próxima órbita A aceleração é muito alta Então a velocidade Sobe mais rápido Mesmo você tendo Altitude muito grande Isso não deveria ser Tão linear assim A gente parece que A gente não viu Variação nenhuma Na aceleração Por isso Essa preocupação Mas muito provavelmente É o problema Do gráfico Que é utilizado Vamos lá Chegando a 577 km De altitude Vamos lá Vamos ver aqui O que vai fazer Nessa missão Lançar satélite Não Hoje é uma Hoje é um Satélite Satélite não Telescópio De raio-x Tá bom Para isso De raio-x E um lander lunar Vamos Lá Estamos chegando A velocidade Agora 7,14 Parece que cortou O motor Cortou o motor E vamos Aguardar A separação Da carga Tá Aí vai ter Uma Outra peça Dentro do H3 Do H2 Perdão Que vai Liberar Ali Vai sair Para poder expor A outra carga Para depois separar Tá A gente ainda Tem uma queima Nesse meio do caminho Vamos acompanhando Aqui Falta um gráfico De desempenho Ideal Sim Ajudaria muito A gente poderia Nem ligar Para a velocidade Ali Mas faz parte Faz parte Ó Estão 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 falando Que vai ter Essa Mini coifa Que tem por dentro Ali Para liberar Mas Não confirmou A liberação Do satélite Caraca Que confusão E agora Tá tudo Em japonês Ah Estão falando Que Tá Em Órbita Estacionária Cara Que confusão Que confusão Ai ai Vamos lá Vamos lá É um caos Essa transmissão Mesmo falando É um caos É um caos Do caramba É uma salada Cara Ai Vamos lá Então é isso aí A gente vai aguardar Agora Vamos ver o que eles vão falar Bom Bom O O Crism Que eles falaram Foi separado Então A carga principal Foi Boa Cara Que caos Que eles falaram Que eles falaram